Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu estou muito animada para fazer porque é um vídeo que vocês me pediram. Eu amo fazer o vídeo quando é pedido por vocês. Vocês sempre me pedem para fazer vídeos dando dicas de como cuidar da pele, tratamentos caseiros, receitinhas caseiras, então que vocês não me pedem chorando que eu não venho aqui e faço sorrindo. Bom meninas, então hoje a dica é uma receitinha caseira para amenizar as linhas de expressões e também as ruguinhas, sabe? Quando a gente... Aquelas para aquelas pessoas que já tem um pouquinho de ruguinha, principalmente aqui no cantinho do olho, ou então tem linha de expressão na testa, que geralmente a maioria das pessoas já tem. Então é isso gente, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem e antes de começar o vídeo eu vou lá agora, eu vou retirar essa maquiagem porque é muito importante a gente estar com a pele limpa antes de iniciar esse tratamento. Então, bora lá! Então, bora começar a nossa receitinha. Já estou com o rosto lavado, de cara limpa, literalmente. E assim gente, nós vamos precisar de aveia em flocos, tá? Esse daqui é em flocos fino. E também nós vamos precisar de mel. E aí, é o seguinte, nós vamos colocar num recipiente, ó, vou colocar aqui, nesse daqui, uma colher de aveia. A colher, gente, não precisa ser muito cheia, ó, pode ser mais ou menos assim. A quantidade é a quantidade que dê, né, dê para você passar no seu rosto. E eu vou colocar mais ou menos duas colheres de mel. Agora, ó, é só a gente misturar, não sei se vocês conseguem ver, ó. A gente mistura, né, até ficar uma misturinha mais ou menos homogênea, né, porque como tem os grãozinhos, não vai ficar completamente lisinha. Mas é isso mesmo que a gente precisa. Ó, assim, vai ficar uma pastinha, gente. E é o seguinte, eu vou usar um pincel, tá? A ajuda de um pincel para aplicar no meu rosto. Então, vamos lá. Eu vou começar a aplicar dessa forma. Tô olhando aqui para ver no espelho, tá, gente? Ó, vou colocando um pouquinho. No rosto. Pode ser que faça uma sujeirinha. Então, gente, se vocês preferirem, pode usar uma camisetinha mais velhinha, sabe, ó, porque ele escorre. Não precisa aplicar nessa região aqui. Olha, já tá grudando no meu cabelo. Não precisa aplicar nessa região aqui do olho, porque aqui essa parte é mais sensível. Então, nessa região é melhor usar um produto específico mesmo. E vai ficar mais ou menos assim. Agora, nós vamos começar a fazer movimentos circulares, tá? Na face. De dentro para fora. Como se a gente estivesse esfoliando o rosto, tá bom? Então, ó, é fazer dessa forma. Então, gente, por que que a gente tem que... É legal a gente usar o mel e a aveia? Geralmente, é muito comum a gente encontrar nos produtos de beleza, esses dois produtos, né? Tanto o mel como a aveia. Eles são muito bons para produtos de beleza, porque eles têm vários nutrientes. O mel, por exemplo, ele tem vitaminas, né? C e E. E também complexo B. Ele tem alto poder nutritivo, antioxidante e também cicatrizante. Então, assim, para ajudar no anti-envelhecimento ou para quem tem bastante acne, né? Sabe? Aquela que dá... Forma até aquelas feridinhas na pele. É muito, muito bom. E a aveia, gente, também ela tem, assim, alto poder de nutrição e hidratação. Mesma coisa que o mel. E o legal da aveia é que ela também tem um poder calmante. Então, assim, como a gente está fazendo uma esfoliação praticamente no rosto, é bom que a aveia ajuda a acalmar. E assim como o mel, né? Como eu disse, também é muito comum a gente encontrar aveia nos produtos de beleza. Sabonete. Às vezes a gente encontra no sabonete em barra, até a aveia mesmo, sabe? Os floquinhos da aveia no sabonete em barra. Hidratante para o corpo. A gente sempre vê aí nas marcas sabonete ou hidratante de aveia, né? É muito, muito bom, gente. E são produtos, assim, ingredientes que a gente encontra muito fácil. E, gente, o mais legal... Por que eu falo que ameniza as linhas de expressões e também as ruguinhas? Porque esses floquinhos da aveia, ela vai fazer com que a gente faça realmente uma esfoliação na pele. E assim a gente vai estar ativando a circulação do local. Além de remover as células mortas, os cravinhos, sabe? É muito bom, assim. É uma limpeza profunda mesmo na pele. E é isso, gente. Depois que a gente fez isso, mais ou menos uns 3, de 3 a 5 minutinhos, porque vocês vão perceber também que depende de cada pele, se a pele é mais sensível ou menos sensível. Vocês ficam mais ou menos tempo. E aí é só enxáguar. E é isso, gente. Agora eu vou lavar e já volto para falar com vocês. Bom, já lavei meu rosto, já removi toda essa máscara, né, que eu fiz. E aí, gente, não sei se vocês conseguem perceber, ó, mas ele fica meio vermelhinho no rosto. Então tem que tomar cuidado, como eu disse, se a sua pele é mais sensível ou menos sensível, porque pode ser que machuque sim, porque a veia, né, os floquinhos não são tão pequenos. Mas faça bem levinho, assim, na pele, que super funciona. Eu queria que vocês estivessem aqui agora para passar a mão no meu rosto. Como tá macio, sabe? Tá uma delícia o rosto, assim. A pele fica perfeita. E, gente, vou falar para vocês, não se esquecerem de passar o protetor solar. Principalmente se vocês fizerem durante o dia e for sair depois, né, depois de fazer essa esfoliação. Então é muito importante o protetor solar, mesmo se for ficar em casa, gente. Porque as luzes, elas também queimam. E depois desse, né, desse tratamento, a pele fica mais fininha, fica mais sensível. Então é muito importante cuidar. Façam esse procedimento mais ou menos uma vez por semana, ou pelo menos de 10 em 10 dias, porque senão não adianta, viu, gente? É um tratamento, e é um tratamento, assim, para sempre. Na verdade, é um cuidado que você tem que ter com a sua pele sempre. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, gente. É muito simples de fazer. São ingredientes que a gente tem em casa, geralmente. Ou senão você encontra muito fácil no supermercado, enfim, até na padaria. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se vocês conhecem já essa receitinha, se vocês já fizeram. E para quem ainda não fez e fizer, me conte aqui o que vocês acharam, tá bom? Lembrando que essa receita, gente, na verdade é um tratamento. Vocês têm que sempre fazer em casa. Não adianta fazer uma vez e não fazer nunca mais. Porque cuidar da pele é para sempre, né? É um tratamento mesmo. E não esqueçam que o dia que vocês fizerem, gente, por favor, usem o protetor solar. Aliás, protetor solar sempre. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei para mim, para me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para a gente chegar a 3 mil inscritos logo. Eu estou, assim, na maior ansiedade para a gente chegar logo a 3 mil inscritos. E é isso, gente. Um super beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!